Eu Pesques Eu Pesques 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 Galera o novato com o bicho aqui Pesques Olha Pesques Com certeza é um gato galera Pesques 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 Galera eu vou dar uma olhadinha aqui Rapidão eu vou dar pra vocês ai Galera eu já avistei ele É um largado Ele ta aqui na boquinha Novato com medo Novato meio com medo Novato Pesques Novato Novato com medo galera Novato Pesques Vem 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 Pesques Ei Pesques Pésksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksksks tamanho desse largato é galera é galera, de uma voltinha aí esse cachorro coava com largato ele é com um aí mais mecismadão muito fanão tava rasinho rasinho, rasinho só de facão mas, tá valendo e forte abraço a todos vocês tamo junto é nóis, até o próximo vídeo foi foi, olha lá galera aí galera finalizando o vídeo aí ele correu um aí foi aí galera meu vato acuou vou tentar pegar esse aqui porque esse aqui ele é grandão vou limpar aqui galera vou tentar pegar ele esse aqui é monstro só com o facãozinho aqui galera vou tentar aqui aí galera segunda equação do novato no teste e cês viu que ele não manda muito bem não vou limpar aqui galera daqui a pouco eu volto vocês e se dá resultado galera acabando aqui galera vamos ver se ele tá raso primeiro lá tá rasinho demais primeiro lá vem ele um monte de vez mas, vim aqui na tem pra aqui né vou pôr um cachorro pra tia que eu tenho aqui é isso aí galera pés cava, cava ele cava ele cava ele cava ele cava ele cava ele pés manovado pra tia terra galera pés que eu não vou fechar a mão aí dentro sabe que esse bicho dá uma carcada na minha mão pés cava ele vou dar uma nadinha aqui galera galera vou deixar isso aqui de mão galera ó tem um buraco que vai pra lá e outro que vai pra lá tem cheio de ciposeiro aí vou deixar isso aqui de mão não é um tatu mesmo vou deixar quieto isso aí ó o novador no raso galera pés pés ó com o outro galera pés 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 esse aqui tá fácil galera esse aqui tá fácil meu deus do céu é cheio de formiga mas esse aqui tá fácil hein galera vou mexer aqui hein galera terceiro galera terceiro galera os tem aqui é criado galera criado grande 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 vou dar uma mexidinha aqui galera daqui a pouco eu volto com vocês aí hein espirrou de novo galera foi eita galera é grandão também hein pés foi caramba o cachorro não tem experiência com isso galera eita galera olha lá galera ficou de novo pode ser que ele parou por ali errou ah não se esquece tá de brincadeira galera tá de brincadeira eu quase morri cavar ali galera e vai e faz isso espirou na casa do cachorro galera tá valendo galera tá treinando agora ele já foi a caserona ali tava raso tava acabando só de xadão xadão só de facãozinho ali ó ralando grandão galera enorme pés aí galera ó cor de novo fui galera aqui é certeza que agora é moradia dele vamos dar uma olhadinha aqui galera vou dar uma olhadinha tá aí ó espirrou cor de novo galera tá rendendo com essa coelho tejo quando eu fui cavar ali galera fui cavar na frente galera ali onde que tava a quadra ali fui cavar na frente né eu comi de furar afim a mão aí quando eu fui ver o cachorro só louco correndo atrás dele nem tava gravando não mas eu vou dar uma olhadinha aqui galera mas isso aí tá com cara ser caseiro hein mas eu vou dar uma olhadinha beleza galera galera o bicho deve tá perto aqui porque o novato não quer sair de jeito nenhum ó o bicho tá perto galera o bicho tá perto galera mas ele não quer sair galera sai daí sai tá perto galera vou dar uma olhadinha aqui galera o rabo do bicho tá ali galera rabo do bicho tá ali puxa aí nego puxa 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 aí nego puxa aí ele vamos ver se o novato tem que lá de morder ele pesca pesca o bicho tá ali galera só mais que ele não escapa dessa vez e o bicho é grande galera eu vi ele pesca é puxa 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 ele puxa ele rabo dele tá aqui galera pesca aí ó arrasinha puxa 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 ele puxa ele puxa 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 pesca olha lá galera arrebentou o rabo arrebentou o rabo galera ele ali galera ele tá ali dá aí o rabo dele aqui galera ó olha o rabo do bruto ali galera olha ali aí galera aí galera top galera tá ali rasinho vou ver se o novato puxa ele puxa ele puxa ele puxa puxa ai quebra no cipó no dente galera vai puxar esse teste galera porque arrebentou o rabo ó quer ver o rabo dele tá aqui o pedacinho do rabo dele ele é grande pé pesca pesca morte morte pesca morte morte puxa ele nego esse bicho vai acabar escapando galera o cachorro não puxa ele eu tenho medo eu tenho medo de perna novato sai deixa eu cavar aí ih já arrebentou o bicho todo galera ó um pedaço do bicho ali que o novato puxou galera eu vou cavar aqui esse homem não vai sair não olha o outro pedaço que o novato puxou pesca 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 vai puxa ele puxa ele vamos ver se agora dá pra puxar galera pesca pesca ai galera ó o bruto ai ó estourou tudo o rabo dele ih o rabo dele não acaba não galera arrebentou um monte de vez ai o rabo dele não acaba não ai ó vamos ver se puxa pesca vamos ver se vai puxar ó nem que escapa pesca eu pesca ai Pera, arrebentou de novo galera, parece, deixa eu ver, arrebentou, arrebentou de novo galera, agora já era o bicho mesmo ó, arrebentou de novo, vai aqui, arrebentou de novo Novata, piscs, 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 E aí é desmantelo galera, puxa ele, pega ele, e aí é novato galera, é novato, novato na área, de três tem que pegar pelo menos dois moleque, e aí é desmantelo, pê, pê Pega nego, pega nego, pega nego, pega nego, pega nego, pega nego, ah moleque, você espirrou mas aí pode torcer de novo, solta, 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 pega, aí sim galera, treinando novato não fecha aí, você viu como ele tá bem ruim, já tá ficando melhor, primeiro o tatu levou um show, segundo também levou um show, depois do tempo que ele acuou, esse aqui já foi melhor, rebentou tudo de rabo do bicho galera, deixa treinar galera, porque ele não é costumar caçar esse bicho, galera, o outro lá é bem maior galera, você é doido E é isso aí galera, quero like galera, quero like